A galera é mais foco de tudo que vocês ganham Primeira abertura de vídeo que eu falo, a galera não é gritando e esperneando São 11 horas da noite e eu surtei, 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 surtei Diz que agora quero cortar o meu cabelo Pessoal, deixa eu falar pra vocês uma coisa Se você não surtou ainda nessa quarentena com o seu cabelo Pode esperar, que eu tenho certeza que você vai surtar Mas enfim, se você acompanhou um dos últimos vídeos aqui do canal Você viu que eu pintei Você viu que eu pintei esse cabelo aqui E até hoje, gente, eu me arrependo Não sei, gente, o que eu tinha na cabeça pra fazer isso O que eu tinha na cabeça era cabelo, né? Que eu pintei Temos aqui essa tesoura Maldita tesoura Há um ano atrás eu gravei esse vídeo aqui Que é o mesmo tema do vídeo de hoje Eu cortei o meu cabelo sozinho nesse mesmo banheiro, nesse mesmo cenário Esse cabelo, eu tô odiando ele Olha o tamanho, gente Tá muito grande Ontem eu fui dar um beijo na minha mãe, gente Ela gritou, pensou que eu era o essa e o fadão Vou cortar o meu cabelo, na verdade eu não quero cortar Eu quero aparar as pontas, sabe? Dá o like aí, gente Que o like, vocês sabem Aquele rolê que ajuda a divulgar o vídeo e tudo mais Se você precisa dar o like Se inscrever no canal Porque falta muito pouco pra gente ganhar em 800 milhões Ai, que medo Eu tenho certeza que vou me arrependo Gente O Junkud, que tinha isso? Ai, gente, tem até um print fino aqui Da época que eu tinha piolho Semana passada Vamos começar com a franja? Vou me arrepender, não vou Ai, eu vou cortar a chanel Era muito mais fácil namorar um traficante e ficar careca Gente, a minha inspiração pra estar cortando o cabelo em casa Foi a cabelê-leila, leila, leila, cabelê-leila, cabelê-leila, leila Cabelê-leila, leila Ela e seus sobrinhos João Nerto Carlos Vão cortar as suas unhas com seu cabelo Hidratação de cabelo Cale-leila, leila Eu queria estar podendo gritar mesmo Só que os unhas se vão reclamar Tem que cortar os lados ainda Cortou? Nossa, cruzou muito Ai, gente Fica igual uma biba Vamos agora picotar esse cabelê-leila desse ladinho aqui Eu vou continuar aqui no caizinho Ó, vem maninha, vem maninha, vem maninha Ai, gente, creve, vim e chora em vídeo Tá vendo muito ruim Nossa, para Vamos continuar, porque eu sei que vai dar certo Aqui é só cortar mais um pouco que vai ficar tipo drega-drega-drega Cortar assim vai ficar bom Nesse momento Eu desliguei a câmera e saí um pouco para chorar E daí depois eu volto O que que tá me incomodando? Essa tesoura tá cega, meu Deus do céu Preciso comprar um óculos para ela Que alegria, pessoal Tá ficando incrível Vamos fazer mais um corte Tem que ficar bom, gente Eu não vou desistir O bom de cortar atrás, gente É que eu não vejo se eu fiz merda Olha aí, viu, gente Eu fico normal Porque eu não sei O que eu fiz atrás do meu cabelo O pezinho, gente E agora eu tenho meu cabelo cortado Eu não sei o que eu faço Se eu continuo para dar mais merda Se eu paro para parar de dar merda Eu não sei É melhor eu parar por aqui, né Não vou conseguir continuar esse vídeo aqui, não Oi, gente Tô aqui em outro dia Só para dizer que eu tive que ir no salão de beleza Consertar o meu cabelo E que o resultado tá no Instagram Mas, enfim Não tenho mais nada para dizer E é isso aí Se você quiser ver como tá o meu cabelo agora já consertado Só você ir no Instagram Tchau Tchau